Você acha que um avião faz muito barulho? Já fiz alguns vídeos aqui no Aero Por Trás da Aviação explicando da onde vem o barulho dos aviões. Agora, você já imaginou existir um avião que fizesse tanto barulho, mas tanto barulho, que ia deixar as pessoas em volta dele com náuseas, com dor de cabeça, ou até alguém podia entrar em convulsão por causa do barulho? Parece até brincadeira, mas um avião barulhento desse jeito existiu. E esse acabou ganhando o título do avião mais barulhento do mundo. Só que o seu projeto acabou sendo um desastre e não foi pra frente. Fala, pessoal do Aero, tudo bem? Na década de 50, pouco depois aí da Segunda Guerra Mundial, a Marinha dos Estados Unidos precisava de um avião que fosse capaz de operar em porta-aviões sem a necessidade de ser catapultado na decolagem. Ou seja, o avião precisaria ser capaz de voar em uma velocidade mais baixa, mas ao mesmo tempo ser veloz o suficiente pra operar como um caça em combate. Como nessa época os motores a jato ainda não eram muito confiáveis, consumiam muito combustível e não geravam muita potência, a solução pra essa necessidade da Marinha Americana seria construir um avião com um motor turbo-hélice. E já que eu tô falando de motores, eu vou lembrar dessa camiseta aqui, camiseta dos motores do Aero. E aqui tem um pouco de tudo isso que eu tô falando. Começando com o motor antigo, motor radial, até chegar num turbofan moderno. Essa camiseta faz bastante sucesso na loja do Aero por Trás da Aviação, então o link da loja tá na descrição desse vídeo e também aqui, ó, nesse QR Code pra você ir lá adquirir essa camiseta, que é uma coleção permanente aqui do Aero por Trás da Aviação, e tem nas cores azul e também preta. Voltando à história do avião mais barulhento do mundo, essa necessidade da Marinha dos Estados Unidos trouxe a ideia de construir o XF-84H Thunderstreet. Esse avião nada mais era do que uma atualização de um outro avião que já existia, o F-84F Thunderstreet. Um avião que já era produzido pela fabricante Republic desde 1950. Só que essa nova atualização traria um turbohélice potente o suficiente pra decolar curto de um porta-aviões e também atingir velocidades supersônicas, movido com o motor a hélice. E é por conta disso que vieram os problemas. Pra equipar um avião desse pra chegar em tanta velocidade, turbohélice, ele precisava de um motor muito potente. Então a ideia foi que a fabricante dos motores, a Allison, combinasse dois motores turbojatos. Eles pegaram o turbojato T-38, que já tinha na linha de produção da Allison, e combinaram isso pra poder gerar essa potência suficiente e girar a hélice em alta velocidade. Só que como esse XF-84 ainda era um protótipo e não tinha uma segurança comprovada pra manter os sistemas funcionando com esse tipo de motor, foi adicionado um negócio chamado HAT, Ram Air Turbine, que é uma espécie de turbina que recebe o fluxo de ar do movimento do avião, essa turbina vai girar e vai fornecer energia pros sistemas do avião. Já falei disso em outro vídeo aqui no Aero Por Trás da Aviação. Ou seja, se tivesse uma falha de motor, essa Ram Air Turbine ia suprir os sistemas. Por mais que esse tenha sido um tremendo desastre no programa de construção, não foi pra frente, naquela época principalmente, eles conseguiam saber se o negócio ia funcionar ou não fazendo. Não é que nem hoje, que dá pra simular tudo em computador, e você prever um monte de problemas. Imagina, na década de 50 o negócio era bem diferente. Então, o pessoal punha a mão na massa, fazia o avião, punha pra rodar. Se não desse certo, jogava fora e começava outro, principalmente numa época que o dinheiro era praticamente limitado. Tô falando aí no início da Guerra Fria, no início ali daquele momento que muitos aviões foram desenvolvidos, muitos tiveram um tremendo sucesso e muitos um tremendo fracasso. No início do projeto, a Marinha Americana tinha encomendado três protótipos. Mas aí, depois, essa ideia caiu pra dois protótipos, e foi o que eles conseguiram, de fato, construir. Esses protótipos do XF-84 foram construídos nas instalações da Republic, em Formingdale, no estado de Nova York. E depois, esses protótipos foram levados lá pra base era de Edwards, que fica a mais ou menos 160 quilômetros de Los Angeles, que aí seria lá onde eles iam fazer os testes desses aviões. A Republic, então, fabricante do XF-84, começou o desenvolvimento do protótipo agora com o novo motor, que é esse que eu falei, que chama T-40. Isso resultou num caça com um motor a hélice, hélice tripá supersônica. E também tinha algumas questões estruturais que foram alteradas do modelo anterior, do F-84. Por conta dessa hélice maior e da velocidade de rotação dessa hélice, o avião teria uma grande tendência de rolagem pro lado contrário do giro do motor. Ou seja, o motor gira pra um lado, o avião tende a rolar pro outro lado. Então, pra tentar evitar isso, ou diminuir essa tendência, a cauda foi substituída e passou a ser uma cauda em T. Ou seja, o estabilizador vertical e o horizontal em cima dele. O que a gente vê em muitos aviões é o contrário, né? O estabilizador vertical embaixo. Outras modificações foram feitas pra corrigir essa tendência de rolagem. Eles mudaram a tomada de ar do motor, colocaram alguns estabilizadores e uma espécie de barbatana logo atrás do canopi. E o primeiro voo aconteceu no dia 22 de julho de 1955. E nesse voo, eles viram o monstro que eles tinham criado com aquela hélice girando. Tá, você vai falar assim, não, mas hélices normalmente fazem barulho. Se você ver um T-6 voando, por exemplo, ele é bem barulento. Você não tá entendendo o que eu tô falando. O negócio era muito além de qualquer outro avião. Acontece que por esse projeto ser um avião que passasse a velocidade do som e ele era turbo-hélice, as pontas das pás dessa hélice também iriam romper a barreira do som. Qualquer avião que você vê hoje em dia, as pontas das pás não vão passar a velocidade do som. Ou seja, elas vão girar em velocidade subsônica. E aí, quando passa a velocidade do som, tem o boom supersônico. Isso acontece com aviões supersônicos que rompem a barreira do som. Imagina isso acontecendo o tempo inteiro em três pás num avião. Gera um ruído absurdo. Por conta desse barulho ensurdecedor, eles precisaram mover esses aviões pra uma outra área de testes. Eles saíram da base era de Edwards e foram lá pro Rogers Dry Lake, que são pistas que ficam num lago seco. Até já falei mais sobre essas pistas em outro vídeo aqui no Aero Por Trás da Aviação. O XF-84H Thunder Street tinha um comprimento de mais de 15 metros e meio. Uma envergadura de mais de 10 metros e 4 metros e 67 centímetros de altura. Vazio, ele pesava 8.132 quilos. E o peso máximo de decolagem era de 12.293 quilos. Apesar dele ter sido projetado pra ser um avião supersônico, ele nunca voou nessa velocidade. As maiores velocidades que ele atingiu em teste foi coisa aí de 837 quilômetros por hora. Se a gente falar que a velocidade do som é em média 1.242 quilômetros por hora, então ele ficou bem abaixo do seu objetivo final nos testes. Ele tinha um alcance de 3.600 quilômetros. E tinha um teto operacional de 40 mil pés, ou 12 mil metros. Era movido pelo motor XT40 da Allison de 5.850 SHPs. Esse motor também tinha mais uma saída de jato, que gerava 1.296 libras de empuxo. Foi adicionado também um pós-combustor, o afterburner, que é aquele fogo que sai de trás de motores a jato pra aumentar a potência, mas consome um combustível absurdo. Isso aí seria capaz de elevar a potência desse motor pra 7.200 SHPs. Mas esse pós-combustor, nos testes, nunca foi usado. Esse avião era todo problemático, e isso não se resumia só ao extremo barulho do motor. Problemas hidráulicos também aconteciam com muita frequência. O motor XT40 apresentava falhas em todos os testes. Isso fez com que aquela Ram Air Turbine, que seria usada só em caso de emergência, pra suprir o sistema elétrico e sistema hidráulico, ficasse ali pronta pra entrar em operação o tempo inteiro, porque o motor não era nada confiável e ele poderia parar a qualquer momento. O piloto de testes Hank Beard realizou 11 voos do primeiro protótipo do XF-84H, só que 10 desses voos acabaram terminando em pouso forçado. Já o segundo protótipo realizou só um voo. Um dos pilotos de testes lá da Republic, fabricante do avião, disse que ele não poderia passar de 830 km por hora, porque o avião tinha muita tendência de fazer esse movimento, e aí ele ficaria completamente instável, passando dessa velocidade. No total, os dois protótipos do XF-84H fizeram 12 voos. Falando um pouquinho mais nesses fatores problemáticos que condenaram esse avião, a questão do barulho, né, relação da hélice. Quando a gente fala no turbo-hélice, o funcionamento do turbo-hélice exige que o eixo do motor gire em uma velocidade altíssima, de 12 mil, 14 mil RPM. Essa velocidade não pode ser transferida pra hélice, porque senão, facilmente, as pontas das pás passarão a barreira do som, e isso daí é completamente maléfico pro funcionamento de uma hélice. É por isso que, na saída do motor, do eixo do motor, tem uma caixa de redução, vai jogar uma velocidade menor pra hélice. A gente sabe que quanto maior o diâmetro, maior a velocidade na ponta, ali, desse círculo, desse disco que é formado pela hélice. Então, uma hélice pequenininha, as pontas vão girar uma velocidade menor do que uma hélice grande. E era esse o problema desse avião. Ele tinha um disco de hélice grande, uma rotação altíssima, e aí rompia a barreira do som. Mas a hélice foi projetada pra isso, só que, mesmo assim, ela era muito barulhenta. Então, por conta desse tamanho, desse disco de hélice, mesmo que a rotação do eixo da hélice girasse a, mais ou menos, 2.100 RPM, a ponta das pás passava de Mach 1, chegava a Mach 1.18. E é por isso que o avião ganhou o nome de Thunder Street, quer dizer, o barulho do trovão. Pra você ter uma ideia da intensidade do barulho, era possível ouvir esse avião funcionando a 40 quilômetros de distância dele. Então, um barulho tão intenso como esse avião fazia com que as pessoas tivessem náuseas, enjôos, mal-estar, dor de cabeça. Tem até relatos de um engenheiro da Republic que sofreu uma convulsão por estar do lado do avião ouvindo tanto barulho. E também a vibração do próprio motor XT40, que tinha os dois eixos, que podia passar de 14.000 RPM. Essa vibração ali era transferida pra fuselagem, pra estrutura do avião, e com o tempo, isso ia prejudicar a estrutura desse avião. Fora pro piloto, né? Imagina o tamanho do desconforto de tanto barulho e tanta vibração ali enquanto ele tava voando esse avião. Por isso que piloto nenhum da Força Era dos Estados Unidos queria subir nele e sair voando. Um programa de construção que começou como uma necessidade lá da Marinha dos Estados Unidos acabou passando pelo meio do caminho pra Força Aérea dos Estados Unidos, que colocou dinheiro na fabricante Republic pra dar continuidade ao projeto, acabou não indo a lugar nenhum. Então, em setembro de 1956, a Força Aérea dos Estados Unidos cancelou de vez o projeto do Thunder Screech. Depois do cancelamento do programa de construção, o protótipo ficou muito tempo parado lá no aeroporto Middlesfield, em Bakersfield, na Califórnia, até que chegou finalmente o momento de ele virar peça de museu. Então ele foi adquirido por um museu, foi restaurado. O Museu Nacional da Força Aérea dos Estados Unidos, que fica na base aérea Wright-Patterson, que fica em Dayton, no estado de Ohio. E o outro protótipo foi descartado ainda na época da finalização ali do programa de construção. Quanto ao motor, o Allison XT-40, ele foi aproveitado no programa de construção do Douglas A2D Sky Shark, mas acabou também se envolvendo em alguns problemas ali e depois foi descontinuado. E esse avião de tão barulhento, ele pelo menos ganhou um prêmio. O Livro dos Recordes considerou esse avião como o mais barulhento já construído. O único avião que a gente pode dizer que chegava perto a esse nível de ruído era aquele soviético, o Tupolev TU-95, que eu já falei dele em outro vídeo. Um avião com quatro motores turbo-hélices, que funcionavam aquelas hélices contra-rotativas. E a hélice contra-rotativa também gerava muito barulho. Mas é isso, tá aí a história desse avião curioso, um turbo-hélice supersônico, que acabou não voando supersônico, mas o barulho não deixou nada a desejar. Espero que você tenha gostado do vídeo, não esquece de curtir e compartilhar com quem você puder. E se você chegou aqui no Aero Por Trás da Aviação por conta desse vídeo, não é inscrito ainda no canal, se inscreve, porque a gente posta vídeos semanalmente de histórias de aviões, tudo o que acontece na aviação. E se você gostou da camiseta que eu estou usando, camiseta de motores, tem na nossa loja, essa é uma coleção permanente, então link da loja tá na descrição ou escaneia esse QR Code aqui pra ir lá e já adquirir a sua. É isso aí, valeu e até o próximo vídeo.